De volta, Ilda Morelli, nossa caixa pintada, lixada, na tampa. Já fizemos aqui a colagem das faixinhas. Já vi a que eu já diferenciei. Não, já vi flores aqui, essas flores não estavam aqui. Não estavam. Olha que lindo, gente. Tô solta. Quero ver se dá tempo de eu ensinar uma. Sombriou, né? Isso. Então, aqui agora, Tati, eu vou só colar aqui, entendeu? E a caixa aqui tá pronta, né? Tá. Lembrando, papel desquep. Desquep. Opa. Cola aqui. Aqui você pode passar cola, ó, porque não tem problema, entendeu? Ela faz a mesma função do verniz, né? Então, vem aqui. Aqui eu posso virar. Vai cortar um papel, porque no nó de campo... Não tem problema. Ó, velho. Aí eu ia fazer do mesmo jeito, mas eu sou bem aquela pessoa assim, aí eu vou fazendo, eu vou mudando, entendeu? Não dá pra fazer duas iguais. É meio complicado. Aí eu falei, ah, vou mudar. Ó, aqui ele pode encontrar, ó, não tem problema nenhum. Entendeu? Ó. Encontra. Ó. Aqui depois você pode erguer, passar, né? Não tem... E é cola branca mesmo, viu, Tati? Não é cola... Cola branca extra. É, não é cola pra escrape, não é cola pra nada, não. Isso aqui é cola branca mesmo. Faltou só o pedacinho lá. Aqui. Essa parte já tá pronta. Legal, a gente vai deixar secando esse. A gente pegou a poeirinha de dentro, né? Agora, para finalizar a nossa tampa, ensina pra gente. Isso. Aqui, eu vou só fazer o seguinte, vou só bater rapidinho o carimbo aqui, né? Porque a proposta seria até o carimbo... Já secou, né? Já... É, não, aqui ele ainda não secou, tá vendo que ele tá diferenciado? Porque ele não secou, ele demora um pouquinho. Se for com o secador, é rapidinho, mas... Aqui eu puxo bem, vou puxando, puxando. Eu vou colocar os carimbinhos do canto lá, tudo assim, né? Desse... As cantoneiras, né? Porque eu acho que isso é mais legal. E eu gosto, assim, do escrape, assim, sabe? Não muito aquela boleira, né? Porque... Cadê o outro carimbinho? Esse daqui? Esse daqui. É, tem. É assim. Ó. Pessoal. Ó. Vamos lá no canto. Puxa. Ó. Bem discreto, tá vendo? Nada que tá chamando atenção. Tá bem discretinho esse carinho. Vem aqui também. Ó. Bati. E esse é o meu carinho. Aqui agora, eu vou colocar uma corzinha mais clara. Que é rapidinho, pra nós já terminarmos. Vamos ver se vai dar aqui, porque eu... Coloquei o outro lá. E isso é muito bom de fazer, porque isso aqui é até criança. Pode fazer, né, Tati? Com certeza. O assunto não sai da direita, porque tá ali, entendeu? Ó. Vem aqui, ó. Vem. Eu gosto muito dessa partinha aqui, dessa florzinha aqui, ó. Ao contrário. Ó. Agora, essa flor, Tati, ela é muito fácil. É só pegar o papel, olha, aqui já tá cortado. Eu venho... Só mostrar pra essa câmera. Ó, corta aqui, ó. Cortei. Deixo sempre aqui no fundo, aqui, eu deixo um pouquinho aqui, ó. Você vai fazendo ali uma minhoquinha, uma cobrinha ali, né? Não tem segredo. Não teve molde nada, viu, gente? Ó, só... Foi cortando. Cortou isso daí? Tá. Aí eu venho, corto só essa pontinha. Eu quero que essa parte fique pra dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ela, ó. No comecinho aqui, eu dou uma boa enroladinha nela, ó. Agora, eu vou fazendo isso aqui, ó. Ó, só isso, ó. Faço, fácil. Não tem. Também utilizando papel de scrap. É, porque assim, Tati, eu gosto de trabalhar com que a pessoa possa fazer. Porque não adianta eu vir aqui com a flor caríssima, comprado lá, e depois a pessoa quer fazer, e daí? O que que acontece? Né? Custa muito caro. Porque tudo de scrap é muito caro. É, ó. Tá vendo? Aqui você tem que virar no meio devagar pra ela não escapar. A impressão é que a gente não tá enrolando, né? Essa partinha aqui, ó, ela já vai me servir de base. Deixa eu mostrar ele ali. Essa partinha, ela já vai me servir de base, que é pra mim colocar a cola quente aqui. Ó. Aquela pontinha. Exatamente. Que você não dobrou, né? Pra fazer. E eu posso até deixar soltar ela, sabe? Solto ela. Antes, se eu quero ela mais aberta, eu solto ela e deixo. Deixo ela um pouco. Aí depois, secou, eu venho e corto essa partinha aqui, ó. Ó, tá vendo ela abrindo, ó? Ela tá abrindo no meio, sozinha, ó. Ó, aí ela abriu. Eu deixo ela abrir o tanto que eu quiser. Aí eu venho, ó, aperto em cima da cola. Tá, e depois que estiver bem sequinho, você corta essa... Corto, corto. Na beiradinha aqui, pra ficar mais fininho. Tanto é que você vê que aqui, tá vendo? Eu coloquei um papel embaixo. Ah, aproveitou? É. Aí eu peguei e fui enrolando os papéis embaixo. E montou em cima. Isso. Então não tem, é uma coisa assim que não tem segredo, né? A gente olha lá, parece ser tão difícil fazer isso daí, mas não... É legal as fitinhas, né? Aproveitou também até o detalhe, ó lá, gente. É, que tudo que você tem que trabalhar sempre é a harmonia, né? Então as fitinhas dê o quê? Tá harmonizando ali com a parte de baixo. Aí eu venho com esse daqui, se eu quero envelhecer, né? Aí vem com a cor que quiser. Tem o prata, tem o preto, tem várias cores desse daqui, né? Aí você quer pôr outra, entendeu? Que nem aqui já tem uma. Eu venho aqui, ó, encaixo. Aqui, ó. E vai colando uma na outra. Aqui. Isso. Só pedi pra eu mostrar. Tá aqui, gente, é essa espuminha que ela passou pra escurecer, tá? Nas pontinhas. Vem assim, ó, na hora de comprar. Isso. Aí quando for guardar, sempre esse lado pra baixo. Assim. Isso. Desse jeito. Guarda assim. Exatamente. Viu? Aí é só vir colando aqui, né? Acho que não vai acontecer. Aqui, a frente da minha caixa vai ser aqui. Então, eu coloco aqui. As fitinhas pra frente. As fitinhas pra frente. E esse daqui eu pensei em pôr aqui. Acho que não fica muito. Tá bom, né? Bonito. Ó. Fica super legal. Uma caixa super barata de fazer, Tati. Super fácil. Reaproveita material, né? Fitinha. Sim, se você também tem uma caixa... Porque a flor, ó, é um círculo, né? Que a gente usou. Se você tem uma caixa usada em casa, entendeu? Você pode fazer esse mesmo esquema. Não tem problema algum. Quer que faça outra flor, se tiver tempo. Infelizmente. Nosso tempo é ser roído. Mas é isso que eu ia perguntar. Esse você... É. Aí você pode colocar esse aqui, ó. Ele já vem... Ah, ele já vem com a colinha? Já, ó. Porque eu vi que nessa também, esse outro modelo, a gente tem... Deixa eu virar ela. Agora sim. Você não passou a cola instantânea? Não, ele já vem com a cola, já é próprio mesmo, ó. Aí você vai pegando e colocando, ó. Depois de prontinha, você passa alguma coisa? Verniz, alguma coisa ou nada? Sim, eu gosto de usar verniz, mas verniz spray. Verniz spray. E verniz spray. Eu não gosto dos outros vernizes, não. Gosto de verniz spray. Passa por toda a turma. Adorei. Mais uma dica de arte e artesanato do Mulher.com para você de casa. Participação da Ilda Morelli. Telefones, e-mail, contato da Ilda, nós vamos colocar no seu vídeo. Anote tudo, qualquer dúvida, dicas em relação a materiais, produtos, ela se oferece para você de casa. Ilda, muito obrigada pelo carinho, pela presença no Mulher.com. Eu que agradeço. E um ano lindo, viu? Cheio de coisa boa. Ai, para você também. Cheio de paz. Tudo de bom. Para vocês todos. Amém. Que a equipe de vocês todos. Obrigada, viu, Ilda? Até uma próxima oportunidade. De Deus.